Fala queridos, vamos jogar mais um pouquinho de Elden Ring Tô gravando aí alguns vídeos Pra justamente a gente ter essas gameplays Vamos ver se a gente grava meia hora Ou grava um pouco menos Mas vamos lá 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 Ahhhh 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 F**k F**k Ahhhh 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 Vamos lá. 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 E aí 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 Caralho E aí 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 Olá E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.